Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto daquele ano oceânico sem fim de 2020 e continuamos com o nosso projeto poético Só a Poesia Nos Salvará. Hoje a nossa nau da língua portuguesa rende homenagem a um grande brasileiro. Um daqueles brasileiros que a gente escreve com B maiúsculo e que amou sua terra, sua gente, principalmente a sua cultura nordestina. Nosso poeta escolhido hoje é Ariano Suassuna, que nasceu na cidade da Paraíba, que eu não sei se vocês sabem, era o antigo nome de João Pessoa, em 16 de junho de 1927 e faleceu no Recife em 23 de julho de 2014, portanto aos 87 anos. Suassuna foi primeiro poeta, foi dramaturgo, foi romancista, ensaísta e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele estreou precocemente na Poesia, no dia 7 de outubro de 1945, com seu poema Noturno, que foi publicado com destaque no Jornal do Comércio do Recife, que é um dos mais antigos jornais até hoje em operação no Brasil. A grande produção de Suassuna foi do teatro e a sua peça mais cérebre, que todo mundo ouviu falar, é o Alto da Compadecida, que estreou em Recife, em 1955, e Alto da Compadecida foi novela, foi especial da Globo, não sei, mas foi filme e peças de teatro que são encenadas muitas no Brasil. Suassuna foi advogado de formação e ele foi o idealizador do movimento armorial, que teve uma importância muito grande nessa fusão da música popular e ludita, e escreveu vários livros de extremamente grande sucesso, além do Alto da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Esses são alguns dos filmes. Suassuna tem uma obra imensa. Em 1956, ele se afastou da sua profissão, ele abandona a sua banca advocatícia e se torna professor de estética da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele se aposentou em 1994. Suassuna ficou muito mais conhecida dos brasileiros quando, após a sua aposentadoria, ele começou a dar suas famosas aulas de espetáculos, onde, às vezes, duas, três mil pessoas e não assistiram aquelas aulas fabulosas que, hoje em dia, muita gente continua postando essas aulas nas mídias sociais. Eu vou ler do Mestre Suassuna, Mestre Segunda-feira, três poemas, sendo que o primeiro é O Noturno, esse poema que teve sua estreia em 1945. Vocês já notam a força das palavras e a promessa do grande poeta ali em construção. Então, vamos ao poema noturno. Tem para mim chamados de outro mundo, as noites perigosas e queimadas, quando a lua aparece mais vermelha. São turvos sonhos, mágoas proibidas, são oroupéis antigos e fantasmas que, nesse mundo vivo e mais ardente, aqui consumam tudo o que desejo, aqui. Será que mais alguém vê e escuta? Sinto o roçar das asas amarelas e escuto essas canções encantatórias que tento em vão de mim, de mim, desapossar. Diluídos na velha luz da lua, a quem dirigem seus terríveis cantos? Presinto um murmuroso esvoejar. Passaram-me por cima da cabeça e, como um halo escuso, te envolveram. Eis-te no fogo como um fruto ardente e, ventania me agitando em torno, este cheiro que sai de teus cabelos, que vale a natureza sem teus olhos. Oh, aquela que em meu sangue pulsa, da terra sai um cheiro bom de vida e nossos pés a ela estão ligados. Deixa que teu cabelo, solto ao vento, abrase fundamente as minhas mãos. Mas não, a luz escura ainda te envolve, o vento encrespa as águas dos dois rios e continua a ronda, o som do fogo. Oh, meu amor, por que te ligo à morte? O segundo poema se chama Lápide. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alardeado com a espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa cela de couro esverdeado que arraste pelo chão pedroso e pardo chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundindo. Que em vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar no meu cantar estranho a tês, minha fera e ao sol do mundo. O terceiro poema se chama A Infância Sem lei nem rei me vi arremessado Bem menino a um planalto pedregoso Cambaleando cego ao sol do acaso Vi o mundo rugir, tigre maldoso O cantar do sertão, rifle apontado Vim a malhar seu corpo furioso Era o canto demente sufocado Rugido nos caminhos sem repouso E veio o sonho e foi despedaçado E veio o sangue, o marco iluminado A luta extraviada e a minha greia Tudo apontava o sol Fiquei embaixo, na cadeia que estive E em que me acho A sonhar e a cantar Sem lei e sem rei Só a poesia nos salvará E muita alegria para enfrentar Esses tempos tristes da pandemia Só a alegria nos liberta E só a poesia nos salva Até amanhã